Bora vem, sonorização, meu patrão galego Bora Bora vem, sonorização Para os serventes Se a verdade a gente nos persegue E coloca em piscinho o amor E mais isso não é motivo pra separação E na verdade é combustível pra relação E sabe, canta E toda noite é do manhã Com as suas corações Papel de parede O meu céu não passei, não Mas já me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa me ver Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Armado 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 Abastramento Cobertura Vinte e quatro horas E toda noite E toda noite eu tô olhando a sua foto No papel de parede do meu céu não passei não Mas já me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer E quando isso acontecer E nem precisa dizer Você vai me aceitar Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante 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 Eu te en hissingir Alô... Paredão do Monstrinho Muito obrigado galera Paredão do Monstrinho Tamo junto Tchau, tchau.